Vamos lá galera, todo mundo chegando pra perto aí, vamos nessa levada, essa é a levada da alegria, hein? Nossa Senhora Jogo de capoeira 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 Joga menino que eu quero ver Joga menino que eu quero aprender Joga menino que eu quero aprender Joga, joga Capoeira Joga, joga Joga menino que eu quero ver Joga menino que eu quero aprender